Nós voltamos com mais um bloco do programa Companhia do Esporte e na última semana nós fomos acompanhar os jogos da segunda rodada da Recopa, competição promovida pela Liga de Futsal dos Campos Gerais. Os jogos estão acontecendo tanto no Ginásio Zucão como no Ginásio Oscar Pereira. Nós fomos dar uma olhada nas partidas que marcaram esta rodada lá no Ginásio Zucão. Veja como foi. A Liga de Futsal dos Campos Gerais realizou mais uma rodada da Recopa, primeira competição oficial da modalidade nesta temporada. O remendado do Ginásio Zucão recebeu três jogos na noite da última quinta-feira. No primeiro encontro de laranja e preto, o Bossaque Bem Viver teve pela frente o Ponta Esportes atuando de cinza. Duas realidades bem diferentes, mas com o mesmo objetivo, obter uma boa participação. Responsabilidade maior para o time do Bossaque, que tem em seu plantel nomes conhecidos do futsal pontagrossense. A dupla formada pelo Leandro Fussa e também pelo artilheiro Clade, que aparece aí marcando um dos gols da sua equipe, fizeram os bons tempos do time do Santa Paula na série prata do Paranaense de Futsal. O jovem Rafinha, que já passou pelo Caramuru de Castro e em 2016 fez parte do plantel do Queima Futsal, é outra peça importante da equipe. Lá atrás, para dar segurança às defesas certeiras do goleiro PC, que já atuou no time de Ponta Grossa nos Jogos da Juventude do Paraná. Com tanta gente boa assim, o Bossaque foi abrindo diferença no marcador. Apesar de todo o esforço do Ponta Esportes, o Bossaque terminou o primeiro tempo vencendo por 5 a 1. Clade e Renan Ferreira em duas oportunidades cada um e Pelezinho marcaram para o Bossaque. David fez o gol de honra da primeira etapa para o Ponta Esportes. Veio o segundo tempo e mesmo com as várias trocas de jogadores, o Bossaque bem viver manteve o ritmo e os gols continuaram saindo ao natural. O Clade marcou mais um, assim como o Pelezinho. Agnaldo e Rubens ajudaram a fechar a goleada do Bossaque em 9 a 2. O Guilherminho fez o segundo gol do Ponto Esportes. O Bossaque assumiu a ponta do Grupo C com seis pontos ganhos em duas partidas. O Ponto Esportes segue sem vencer e só cumpre tabela na última rodada dessa primeira fase. Para ter um papo com o técnico Diego, Diego, adversário fortíssimo, mais uma vez não deu. O Ponto Esportes conhece sua segunda derrota no campeonato. É, exatamente, né? Infelizmente a gente caiu num grupo muito forte, né? Contando com o campeão e vice-campeão do ano passado. Entramos na competição para dar o melhor da gente, jogamos futebol. Aqui é um time formado entre amigos e agora vamos, ó, jogar a terceira rodada aí para buscar uma vitória, né? Agora é muito interessante destacar o nível de disposição que tem a sua equipe. O tempo todo, de uma forma leal, jogando na bola, independente do placar, jogando com vontade. É exatamente isso que eu falo para o nosso time, né? Para a nossa equipe. Aqui é um grupo que a gente vem para jogar futebol, sem malícia. No outro dia todo mundo tem que trabalhar, então a gente vem para brincar. A gente veio participar pela primeira vez aqui no campeonato, né? É, conseguimos aí um patrocínio bom aí. Conseguimos entrar no campeonato e, como eu disse, infelizmente caímos no grupo da morte, né? É um prazer em ver o Cláudio aqui depois de muito tempo. Por onde anda o grande artilheiro dos grandes tempos do Cutsal do Ponta Grossa, Cláudio? Então, bem, o prazer é meu de estar aqui com vocês novamente, né? Eu moro em Bituba, estou jogando Irati, na Sifusa, faz quatro anos, renovei lá de novo. Tive o convite da Rede Bem Viver, do Old Fruit, para vir jogar. Para mim está sendo uma honra, né? Rever os amigos, brincar também agora que estou fora da temporada, né? Começamos a trabalhar agora dia 6 de março. Muito bom! Espero continuar, ter um acerto aqui com o time, espero até o final do ano nesses campeonatos municipais. A gente já está parando, né? Está com uma idade avançada. Mas é prazeroso estar aqui de novo. Você ainda joga o futsal profissional? Jogo, jogo a série prata, né? A Wormann faz um tempo que eu não jogo mais, até porque não dá para conciliar o trabalho, né? Como eu trabalho e treino, então fica muito pesado. Mas eu ando jogando para a Naincim, só a série prata e bronze, né? Que a gente está jogando. Dentro dessa competição, você marcando os seus gols e mais uma boa vitória da sua equipe? Ah, sim. Nosso time está se acertando, né? A gente não tem treinado muito e porém estar fora de forma, né? Mas o time está bem, a gente vem ganhando os jogos até agora com certa tranquilidade. A gente sabe que agora vai vir os jogos mais difíceis. Então a gente espera fazer um bom campeonato, né? E representar bem a rede vem ver. Como é que está sendo essa sensação de estar jogando no futsal pontagrossense? É claro, aí no meio período do seu trabalho e das boas atividades na equipe que você joga, como é que está sendo isso aí? É ótimo, né? A gente vai, como falei, a gente vai chegando numa idade que a gente está parando e joga, vamos dizer assim, compromisso mesmo. Mas não é a mesma posição que jogar um paranaense, então é prazeroso. Você joga mais com prazer, né? E é muito bom. Como falei, Ponta Grossa tem uma identidade muito grande com a cidade, meus filhos são daqui. Então, para mim, estar jogando aqui hoje é uma honra. Ok, valeu. Parabéns. Obrigado. Segundo o jogo da noite, o Icazi, de preto e laranja, enfrentou o Chelsea 31, de azul e branco. Uma rivalidade sadia e bem disputada, vinda dos campeonatos de futsal do Santa Mônica. Com a quadra pequena e rápida, os dois times aceleraram na vontade de fazer gols. Jogo intenso que começou com o Machaca, fazendo 1x0 para o Chelsea. O pessoal do Icazi se acordou e logo promoveu a virada no marcador. O Jay empatou o jogo em 1x1. Logo depois, o Eliezer, na base do oportunismo e da boa pontaria, marcou duas vezes. O Icazi, nesse momento, era mais eficiente e aproveitava melhor as chances de gol. O Rylan ajeitou e mandou a bomba. Icazi, 4x1. E a mira do pessoal de preto e laranja estava boa. Eliezer foi no embalo e fez 5x1. Na cobrança de falta, o Deivinho usou a ponta do pé para diminuir a diferença e o placar do primeiro tempo terminou em Icazi 5, Chelsea 31, 2. Na segunda etapa, os dois times cansaram, diminuindo um pouco o ritmo e também os gols do jogo. O Robson marcou mais um para o Icazi e o Elton voltou a diminuir para o Chelsea. O jogo ficou nisso mesmo. Final e casa e líder do grupo B6, Chelsea 31, que ainda tem chances de classificação 3. Jason, mais uma boa apresentação, mais uma vitória e praticamente garantida a classificação para a próxima fase. O objetivo era classificar em primeiro do grupo e graças a Deus conseguimos isso. O time vem em uma boa campanha, todo mundo está se ajudando, todo mundo jogando bem. O grupo não é só um time, mas sim uma família. Se nós estamos ganhando é porque todo mundo está ajudando. Agora, que primeiro tempo, que intensidade do jogo no primeiro tempo? A bola simplesmente não parou, os dois times com muita velocidade. Sim, a equipe do Chelsea 31 é muito boa. É muito boa. Toda vez que caem nós e eles em qualquer campeonato, dá um jogo muito bom, uma correria muito boa. Assim que é bom, né? O futsal é bom assim, pegado e bem divertido. A rivalidade não vem daqui só desse campeonato, então? Não, a rivalidade vem de outros campeonatos por aí, né? Segundo tempo de vocês, como é que foi? Mais de administração do placar, administrar a vantagem mesmo? Sentiram um pouco da perda do rendimento ou não? Ah, no segundo tempo a equipe cansou um pouco, né? Aí, como a piazada que veio do banco, entrou com o sangue meio frio, mas mesmo assim continuou a intensidade que estava no primeiro tempo. Fazendo um meia-quadro, igual o nosso técnico de grupo a fazer, e o objetivo era sair com a vitória e, graças a Deus, conseguimos esses três pontos. Você falou de um grupo muito unido e tudo mais. Qual é o rebuto de vocês? Onde é que foi formada essa equipe? Ah, essa equipe, a base, que é eu, ele e as Elifas, nós já vem jogando anos juntos, sabe? Aí nós vê um ali jogando, outro ali, chama para entrar para o time, aí acha bom, aí vê que o grupo é uma família mesmo, acaba ficando e continua até o final. Valeu, parabéns pela vitória. Obrigado, muito obrigado. Último jogo da noite, PSV Santa Paula de branco e vermelho contra o Rabone, jogando de branco. A Recopa aguardou para a partida final da rodada as grandes emoções. Os dois times buscavam a reabilitação depois de perderem na primeira rodada. O PSV começou com tudo, o Juan teve paciência para fazer 1x0. Três minutos depois, o Carlos aproveitou a cobrança de falta para marcar o segundo do seu time. O Rabone não estava morto e o gol do Everton serviu para colocar pimenta na partida. O Carlos apareceu sozinho dentro da área, tocou com tranquilidade e marcou o terceiro do PSV. Vacilo da marcação do Rabone. E olha o golaço do Valdinei, isso que se chama pegar uma bola na veia. O Rabone diminuiu mais uma vez e foi para o descanso com desvantagem de apenas um gol. E do jeito que terminou, começou o segundo tempo, com o Valdinei fazendo o gol e empatando o confronto em 3x3. Na bola seguinte, falta e Anderson achou um espaço no meio da barreira para promover o vira-vira do Rabone. E quase que os garotos fazem o quinto, a defesa tirou a bola em cima da linha. A quatro minutos do final, Luiz Marcelo, quase sem ângulo, promoveu mais um empate, 4x4. E já no finalzinho, o Juan, na bola chorada, marcou o gol da vitória do PSV, fechando com o placar de 5x4. O Rabone se complicou na tabela de classificação. Já o PSV entrou na briga por uma das vagas à próxima fase. Por problemas técnicos, não temos as entrevistas da partida, mas o pessoal do PSV se mostrou motivado pela ótima vitória e disse que agora parte com tudo para o jogo final da equipe nessa primeira fase. A derrota da semana passada para o Mercado Barracão mexeu com os brilhos da rapaziada, que encarou este jogo como uma final. Na última rodada, o PSV encara o Bayern, enquanto o Rabone joga contra o Mercado Barracão. Dia 3, sexta-feira, a bola volta a rolar pela Recopa, lá no ginásio do Zucão. A competição é promovida pela Liga de Futsal dos Campos Gerais. Evidência Turismo Mais de 15 anos de experiência no setor, venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior, pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134. E aí